Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir com São Miguel Arcanjo, através desta poderosa oração guiada de proteção espiritual e prosperidade. Se você tem um pedido específico de proteção, se você quer receber o escudo de São Miguel contra o mal, se você quer que São Miguel esteja à sua frente com a espada flamejante, destruindo todos os bloqueios que te impedem de ter uma vida feliz, feche os olhos neste momento e fale com São Miguel o que você quer nesta noite, nesta noite em que São Miguel estará no seu quarto, deitado ao seu lado, velando o seu sono. Fale com São Miguel o que você precisa. Imagine agora que uma poderosa luz está brilhando na porta do seu quarto. De dentro dessa luz aparece São Miguel Arcanjo, segurando a sua espada de poder. São Miguel está entrando no seu quarto. Você observa que todo o ambiente está sendo iluminado por uma luz poderosa. Uma atmosfera divina e celestial está tomando conta do seu quarto. Você sente a paz invadir o seu coração. São Miguel está se aproximando da sua cama. São Miguel agora senta-se ao seu lado. Você consegue ver as asas majestosas de São Miguel Arcanjo. Ele está aqui nesta noite para te proteger, para te curar, para trazer a prosperidade, para destravar a sua vida. Durma com São Miguel nesta noite. O Arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, uma vida abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel está destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está com a sua espada flamejante, e ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está na sua casa. São Miguel está na sua casa. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel está destruindo todas as cadeias de negação. São Miguel está destruindo todas as cadeias de negação. o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está afastada, abençoada e abençoada e abençoada e abençoada e abençoada. São Miguel está em sua mão. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel com a espada protetora estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda raiva, todo vício, toda dor, toda falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo-príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel com o seu exército de anjos está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel com a espada protetora estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada. São Miguel está em sua casa. São Miguel está com o poder que Deus o conferiu. Está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está abrindo seu caminhos. São Miguel está com o poder que Deus o conferiu. Está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda raiva, todo vício, toda dor, toda falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo os seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem, como Deus, ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está abrindo seus caminhos. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada. São Miguel está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante. cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel com a espada protetora estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé. São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo-príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel com o seu exército de anjos está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, toda a abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus, ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. São Miguel está no momento. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto. São Miguel está purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte, da prosperidade, para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé. São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda violência, todo egoísmo, toda inveja, todo dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O arcanjo Miguel, com o poder que Deus o conferiu, está na sua casa nesta noite. E ele vai visitar todos os membros da sua família. São Miguel está com a sua espada flamejante, cortando toda a negatividade no seu quarto, na sua casa. A proteção física e a proteção espiritual se manifesta nesta noite. São Miguel, com a espada protetora, estará destruindo todas as cadeias de negação. Toda a raiva, todo o vício, toda a dor, toda a falta de fé, São Miguel está cortando nesta noite. São Miguel está trazendo a justiça, o amor, a harmonia, a prosperidade e a felicidade definitivamente para a sua casa. O arcanjo príncipe São Miguel, o primeiro arcanjo do céu, o vitorioso, o terror dos espíritos rebeldes, o guardião das almas dos homens, está nesta noite, trazendo luz até o seu quarto, purificando a sua casa, libertando o seu lar de todo o mal. São Miguel, com o seu exército de anjos, está purificando a sua existência. São Miguel está abrindo as portas para que o seu pedido se manifeste. São Miguel está te libertando de todo o mal, de toda a escuridão e de todo o medo. São Miguel está removendo e eliminando todas as maldições físicas, todas as maldições no campo amoroso, todas as maldições econômicas. São Miguel está removendo, queimando, destruindo e levando embora nesta noite. Você dorme nesta noite, segurando a mão direita de São Miguel Arcanjo. São Miguel está transmitindo sabedoria para você. Você dorme recebendo todo o conhecimento espiritual necessário para que você cresça, se expanda e tenha a vida que sempre quis. São Miguel está dormindo com você nesta noite. São Miguel, com a sua luz poderosa, está limpando o seu quarto de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz cair em tentação. São Miguel Arcanjo está nesta noite, tocando em cada pensamento seu, curando todos os seus sentimentos, dizendo sim para cada sonho que brotou em seu coração. A espada de fogo purificador do Arcanjo Miguel está te livrando de todas as forças perversas e prejudiciais. São Miguel está te livrando de toda a influência confusa, de todas as vibrações negativas. São Miguel está te protegendo de toda a violência, todo o egoísmo, toda a inveja, todo o dano e perigo. São Miguel está criando um escudo protetor contra inimigos visíveis e invisíveis nesta noite. São Miguel está te livrando de tudo aquilo que não é bom e positivo. São Miguel está trazendo a fonte da sorte e da prosperidade para que tudo flua para você facilmente. São Miguel, o príncipe e líder dos exércitos celestiais, o guardião e defensor das almas, está envolvendo a sua casa com a luz de proteção. Quando você despertar amanhã, você vai sentir a presença de São Miguel ao longo do dia. São Miguel estará te orientando com as palavras certas. São Miguel estará te inspirando para que você tome as melhores decisões. São Miguel está limpando a sua energia. São Miguel está varrendo toda a vibração negativa. São Miguel está tirando da sua mente todo o pensamento insistente que quer te afastar de Deus. São Miguel está destruindo todas as crenças limitantes. Nesta noite, você dorme com São Miguel. Você dorme e se liberta. Você dorme sentindo o poder do anjo de Deus do seu lado. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel está do seu lado. São Miguel está tocando em sua mão. São Miguel está dizendo que você pode confiar. São Miguel está abrindo seus caminhos para que você viva uma vida transformada, abençoada e próspera de hoje em diante. O que é isso?